Clube do Sommelier. Oferecimento Dulce Falcone. O melhor no bairro dos estados. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. Agora o seu sonho vai virar realidade. Dulce Falcone Residence no bairro dos estados. Apartamentos de dois e três quartos, sendo um suíte com acabamento de alto padrão todo em porcelanato. E uma área de lazer completa que será entregue equipada e decorada. Pague apenas 40% até a entrega com suaves prestações e o restante financie diretamente com o banco. Compre agora e ganhe uma linda cozinha. Dulce Falcone Residence. A construtora é a Dimensional. Vendas Astra Imóveis 3513-7966. Está no ar mais um programa Clube do Sommelier. A Milena Arte e Cultura do Vinho. Para você, aqui pela sua e única TV Master. Não podia deixar de lembrar para você uma das melhores edições nacional com a revista Abaco Multimídia do Marcelo Copelo. Aqui tem diversas matérias sensacionais, de altíssima qualidade e que a gente aprende muito. Abaco é a melhor revista existente no Brasil atualmente. E o Marcelo Copelo, todo ano, no final do ano, ele faz o anuário do vinho brasileiro. É claro que aqui em João Pessoa e Campina Grande, em toda Paraíba, as pessoas ainda não conhecem os bons vinhos brasileiros. Para isso, existem os especialistas em vinhos, os sommelieres, os críticos de vinhos. E aqui você tem uma farta informação sobre o vinho nacional. E olhe que está muito recheado de grandes vinhos, que são pontuados por pessoas especializadas. E é um guia, um guia muito rico para o mundo do vinho. E hoje, nosso tema vai ser um tema extremamente agradável. Outro dia, faz bem pouco tempo, que uma revista escreveu uma matéria sobre vinho e me pediu para subscrever da opinião e colocar na edição. Uma revista muito boa, muito bem ilustrada, do lançamento dela. Mas eis que quando eu li a matéria, encontrei quatro erros. O que existe muito hoje em dia, na internet, blogs, etc., etc., são equívocos. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. As pessoas têm que ter propriedade para falar de diversas matérias. A gente não pode chegar na internet, poder pode, mas tem que saber. Bota um Ctrl-C, depois bota um Ctrl-V, bota umas fotos e tasca numa revista e pensa que vai estar correto. Foram quatro equívocos na matéria. A matéria é feita pelos editores que nada entendem de vinho. E é por isso, e muito mais, que quando eu dou uma dica, é uma dica realmente certeira. E eu fiquei e falei para o editor que eu não podia nem subscrever. Primeiro que eu não assino matéria feita por outras pessoas, a não ser que seja de um grande especialista. Bom, eu acredito, desde há muitos anos, é que a pessoa, para aprender sobre vinho, a pessoa tem que, primeiro, ler, né? Ler livros de pessoas especializadas no ramo do vinho. E eu vou dar algumas dicas de livros aqui. São livros excelentes, livros de pessoas que realmente têm um passado antiquíssimo. Hoje, eu também, agora, neste momento, eu estou fazendo uma homenagem, vai sair a foto dele, que é um dos grandes ícones do mundo do vinho nacional. É o Carlos Cabral, que vem, desde os anos 60, convertendo pessoas no mundo do vinho. Quando no Brasil não se tomava nem, olha, muito pouco vinho, né? Naquele eixo Rio-São Paulo, praticamente só se bebia cerveja e o uísque tinha um grande status na época, né? Aliás, o uísque tem status até o ano de 82, pelos meus estudos, minha observação, porque eu comecei muito jovem no mundo no vinho, aos 18 anos. Carlos Cabral é um grande estudioso, é uma pessoa que, só para você ter uma ideia, formou 3 mil sommelieres. trarei para você uma entrevista com um dos grandes, uma lenda, na verdade, Carlos Cabral. O outro que eu homenageio, que é o meu mestre, esse daí sabe sobre vinho e tem uma grande imparcialidade. Não é à toa que ele é diretor técnico da maior e melhor importadora do Brasil. Ela, inclusive, é menor do que duas, que são bem maiores do que ela, mas ela é a mais bem conceituada do Brasil. O nome dele é José Oswaldo Albano do Amarante. Esse daí é um verdadeiro gênio do vinho, porque estudou muito vinho. Essas pessoas, essas personalidades, geralmente era superintendente, diretor de grandes conglomerados, financeiro ou industrial, lá no âmbito de São Paulo, Rio de Janeiro. E eles não só curtiam o vinho, como estudavam e viajavam, e liam muito em francês e, às vezes, em inglês também. José Oswaldo Albano do Amarante é um grande mestre. E eu vou mostrar em livro para vocês. São os dois livros de todos esses aqui que eu vou mostrar. Aqui está o Tiro Lila. É um livro mais sucinto, mais rápido, mais fácil de ler. Eu sugiro para você, para fazer uma boa leitura sobre o mundo do vinho. Eu acho que, para se aprender sobre vinho, é preciso um bom livro para lhe reorientar, um bom orientador, um profissional, e uma degustação correta, para que aí sim, a partir do momento que a pessoa degustar, na faixa de uns 200 rótulos, e, no mínimo, os três livros, com um bom orientador, você realmente ingressa com domínio total sobre o assunto. É claro que esse mundo do vinho, ele é amplo, tem uma diversidade muito grande de temas. Então, são aproximadamente 40 a 50 temas, como a história do vinho, a origem do vinho, a videira, as variedades de uvas, taças. Coisa fácil essa. Você tem a harmonização, que aí o bicho pega. É curto, mas é sofisticado, é complexo também. A gente tem que saber quais são os conceitos de harmonização. Aí tem vinho e saúde, que são dados, é mais fácil. A história do vinho, são dados, é mais fácil. Mas aí, quando a gente passa para os países, e suas sub-regiões, e as uvas autóctones ou nativas, aí sim, a pessoa tem que ter uma memória de elefante. Por isso que o livro, ele é bom, porque você fixa mais. Você retorna ao livro, dá uma olhada, e é muito importante isso. Então, tiro o lila. Esse livro aqui é muito bom, muito rápido, fácil. Aqui tem um dos maiores gênios, dos vinhos do Porto, que eu recomendo. Aqui tem tudo sobre o Porto, que é do José Paulo Martins, é um dos maiores especialistas de vinho. Aqui tem o essencial, Vinhos O Essencial, que é de José Ivan Santos, que também ele sabe escrever muito bem, é muito mais prático, sem firula, sem estar rodeando muito. Então, tem livros que o autor arrudeia muito, quer enfeitar, fazer firula, e esse não, esse daí é direto no tema, e é muito bom. Aqui tem a harmonização do vinho com a comida, que é um dos, do Penedes, é o Euclides Penedo Borges, que inclusive há pouco tempo fez um vinho. Ele é, foi diretor da ABS Rio de Janeiro, e agora há pouco tempo fez um vinho, e está com essa atividade. E esse daqui não está à venda, isso aqui é um brinde do Adriano Miolo, é um livro muito interessante, falando sobre todos os temas, inclusive o vinho no Brasil também. Esse é sensacional. Temos o Larousse do vinho, esse daqui é um livro que tem como coautor um produtor francês, que é o Michel Roland. Michel Roland, ele é um executivo do vinho no planeta, ele é enólogo na região de Bordeaux, ele é produtor de vinhos, e ele também faz consultoria a 200 vinícolas no mundo todo, inclusive para Miolo, na Campanha Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, na Argentina e no mundo todo. O cara é uma fera. Ele simplesmente ensina a enólogos, ele ensina como fazer um vinho ainda melhor. Então, esse Larousse do vinho é um livro bem escrito, prático, razoavelmente bem prático também. Agora, eu vou falar dos dois que são realmente diferentes e que... completo. Esse daqui é o livro. É um livro mais de vinho, amplo, com rótulos. Esse é o vinho do... O livro do José Osaldo, Albano do Amarante. Foi o cara que fez a primeira entidade para desenvolver o vinho no Brasil. Um dos primeiros. Ele e Carlos Cabral também. E ele tinha um companheiro chamado Tiro Lila, que atuava lá. O Tiro Lila e o José Osaldo Albano do Amarante, que lideravam a turma para degustação, para estudos. Não tinha ninguém que degustasse vinho, e ele foi um dos precursores também. E agora, esse livro já existe, faz tempo. Ele está na Livraria Cultural em São Paulo, como outros que têm aqui também. Esse é um excepcional livro, porque ele é como se fosse um livro que você pode rever, ver, consultar. E é um dos grandes livros que eu já consultei em toda a minha vida. Esse livro aqui, que é o Atlas do Vinho, já tem um caráter diferenciado. Ele possui muitos dados. Grandes produtores, quanto é que está produzindo, num país em porta X, hectolitros de vinho, o maior exportador. Todas as nações, aqui tem fotos, um caráter bem ilustrativo, as variedades mais usadas. Os países que estão em ascensão no mundo do vinho, e é escrito pelo cara chamado Hugh Johnson, J.C. Robbins, também colabora com o Hugh Johnson. Só para você ter uma ideia, ele fez esse livro aqui, é quando eu nasci, em 1960, ele fez esse mesmo livro. Só que esse daqui está, é a última edição, super atualizado, o Hugh Johnson está vivíssimo, já partiu para ser, chamar outros produtores para salvar os vinhos da região, lá na Hungria, chamado Tocage, que são os vinhos doce, sobremesa. Ele é uma fera. E aí você vê, é na inglês, porque quem escreve, quem aborda esses temas do vinho, geralmente, são os ingleses. Eles não têm vinho, vão tomar vinho de todo o planeta. Aliás, eu tenho até uma profecia. Futuramente, os melhores especialistas de vinho do mundo do vinho vão ser os brasileiros, por uma questão de ter chegado tão atrasado que teve tempo para estudar o vinho e poder passar para todos nós. Eu fiquei muito impressionado com esse vinho aqui, Isla de Maipo, já falei sobre Isla de Maipo, Cabernet Sauvignon. Mas esse é o Isla de Maipo, Carmeneri, safra 2010. A Carmeneri é uma subvariedade da uva Merlot. Ela não possui uma característica que quanto mais velha, o melhor. Não. Ela, quanto mais jovem, melhor. A Carmeneri, ela é uma uva emblemática do Chile e muito procurada por nós brasileiros de cada dez vinhos que o brasileiro compra, quatro são chilenos de uma maneira geral, Cabernet Sauvignon, o Isla de Maipo, Carmeneri, me impressionou bastante porque saiu um pouco daquele cheiro de goiaba dos Carmeneres geral. Ele está, esse Isla de Maipo, realmente, se eu for falar dele, vai ser uma grande poesia. Então, ele é safra 2010, já tem três anos de vida aqui dentro da garrafa, tem um aroma intenso, tem um aroma que lembra ameixas, né, e ameixas maduras, compota de ameixa. Na boca, ele é macio, untuoso, taninos finos e é um dos vinhos que eu estou trazendo para você com excepcional custo-benefício. Esse aqui é o Rayun Pinot Noir. Todo Pinot Noir é difícil de fazer. É um chileno Rayun Reserva 2010. Sensacional. Esses vinhos vocês encontram na Delicasa Gourmet que fica na Epitácio Pessoa 5200 que é uma casa especializada em vinho e em gastronomia. Esse aqui é o temático Sirrar 2006. é sensacional. É um varietal Sirrar diferente, é um vinho de autor, um vinho que eu preciso de no mínimo cinco minutos para mostrar o conteúdo para você. Aqui, esse primeiro vinho, Quinta do Ceival da Miolo, é um dos vinhos mais sensacional da vinícola Miolo. É o Quinta do Ceival Castas Portuguesas. É um vinho que tem um estilo frutado, e o ícone da casa que é o Lote 43 que é um bivarietal Cabernet Solvinho Comerlot Passagem Barril Envelhecido Esse é o vinho Super Prêmio da Miolo que é um vinho realmente extremamente saboroso, suculeto que é como eu falo sobre este vinho. Esses vinhos aqui você encontra na Delicasa que é uma delicatesse que fica na avenida Eptas Pessoa antes do Busto Tamadaré e ao lado do Banco do Brasil o novo Banco do Brasil aqui diretamente do Marítimos Restaurante um restaurante da mais alta gastronomia que tem uma adega sensacional bem selecionada de vinhos eu me despeço de você agradeço a sua audiência e até o próximo programa aqui pela TV Master próxima terça-feira 22 horas Você assistiu Clube do Sommelier oferecimento Dulce Falcone o melhor no bairro dos estados Rio Sol Brinde a vida Brinde com Rio Sol Agora o seu sonho vai virar realidade Dulce Falcone Residence no bairro dos estados apartamentos de 2 e 3 quartos sendo um suíte com acabamento de alto padrão todo em porcelanato e uma área de lazer completa que será entregue equipada e decorada Pague apenas 40% até a entrega com suaves prestações e o restante financie diretamente com o banco Compre agora e ganhe uma linda cozinha Dulce Falcone Residence A construtora é adimensional Vendas Ama Imóveis 35663824 Música 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 Música